A UFERSA oferece uma ampla programação durante a 21ª Semana Nacional dos Museus. Você sabia que a Biblioteca da UFERSA tem um acervo da coleção Mossaroense? São quase 500 exemplares muito bem cuidados. E nos próximos dias, na 21ª Semana Nacional dos Museus, a Universidade vai deixar os livros expostos para a comunidade acadêmica e para toda a população. Aqui nós temos aproximadamente 500 títulos, divididos em várias séries. Por exemplo, na série C, nós temos vários livros importantes que são referências para o mercado editorial e para muitas pesquisas no Brasil e fora do Brasil. As pessoas também podem doar livros da coleção Mossaroense para a Universidade. Muitos estudantes que fazem pesquisas sobre Mossaroense precisam constantemente das obras. Seria muito importante porque na Fundação Vantan Rosado, eles informam que já foram editados mais de 4 mil títulos. Mas aqui na biblioteca nós temos cerca de 500 títulos. E o nosso sonho é poder ter na biblioteca ao menos um título de cada obra que foi publicada pela coleção Mossaroense, tendo em vista que há essa demanda dos pesquisadores nacionais e internacionais por obras da coleção Mossaroense. Entre as atividades que serão desenvolvidas na instituição, será apresentado a comunidade acadêmica e a sociedade os trabalhos de criação da Pinacoteca Memorial Fersa. A unidade ficará sediada no prédio central, lá do oeste do campus sede, em Mossoró, que está recebendo obras de adequação. A universidade está construindo no primeiro prédio que era da ESAM, o prédio central, está se passando por uma reforma para receber uma Pinacoteca, que vai ser a primeira Pinacoteca de Mossoró. E também está sendo construído no espaço um memorial, um memorial que vai contar a história da instituição. Com quase 60 anos, 56 anos de fundação, a ESAM e a UFESA vai receber um espaço para contar toda essa sua trajetória. E aí, dentro da Semana Nacional dos Museus, a gente está fazendo uma campanha para receber doação de material histórico. Fotografia, vídeos, até itens mesmo, equipamentos, de pessoas que passaram pela instituição. Alunos, professores, pesquisadores. A gente sabe que a UFESA e a ESAM, ela tem um papel muito importante para Mossoró, para o Rio Grande do Norte, para a história do semiárido como um todo. Então, dentro da Semana Nacional dos Museus, a gente está arrecadando doações de material que ajude a integrar o acervo do que vem a ser logo em breve o memorial da instituição.